Paz seja convosco. Como você está? Eu espero que você esteja bem para mais um dia. E que bom nós pararmos um tempinho, 3, 4 minutos, para refletirmos num texto da Palavra de Deus, desejoso de que Deus fale ao nosso coração. Cada dia, um verso da Bíblia. Hoje, nós iremos refletir num texto que encontra-se aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo amar, especialmente na forma casual, em que ele é frequentemente usado hoje, é totalmente inadequado para expressar a profundidade do interesse solícito, expresso pelo verbo grego agapau, ou agape, amar. No Novo Testamento, esse termo e o seu substantivo agape, amor, revelam o profundo e constante amor de Deus para com suas criaturas, que são completamente indignas desse amor, que é o atributo preeminente do seu caráter. Ele não somente ama, Deus é amor. O amor de Deus não é um impulso fundamentado em sentimentos ou preferências. Seu amor não é seletivo, nem depende do que fazemos. Deus ama o mundo, isto é, todos os seres humanos, inclusive os que não o amam. O verdadeiro amor é conhecido pelas ações que produz. Às vezes, como seres humanos, podemos dizer que amamos alguém, enquanto nossas ações demonstram o contrário. O mesmo não ocorre com Deus. O seu amor se reflete nas ações que Deus pratica. Por amor, Ele deu o seu Filho para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ao fazê-lo, Deus nos deu tudo o que tinha, que era Ele próprio. Presentes não são adquiridos, são simplesmente aceitos. Não podemos comprar a salvação, podemos apenas aceitá-la, porque é um presente de Deus. Embora Jesus raramente tenha usado o termo graça, Ele ensinou claramente que a salvação é pela graça. E graça é receber o que você não merece. Por isso, hoje, aceite a salvação que o céu está te oferecendo. Abra o seu coração a Deus, permita que Jesus nele entre e que Ele nos prepare para o céu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse maravilhoso amor ao enviar seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar. Que em resposta ao teu amor, nós aprendamos também a te amar. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.